Oi gente, eu sou o Mário Colares, atual coordenador-geral do Núcleo de Estudo em Fipatologia, NEPHIT. O NEPHIT é um dos núcleos de estudo da Universidade Federal de Lavras. É o núcleo mais antigo do Brasil e que é referência para os demais núcleos no Brasil. Nesse ano de 2020, o NEPHIT está comemorando 20 anos. 20 anos de história, de realizações, de parcerias e vitórias. O NEPHIT é coordenado por alunos de graduação e pós-graduação da Universidade. O curso organizacional é composto por seis coordenações. Corenações a saber, coordenação geral, mas como suporte, cinco coordenações. Corenação de gestão de pessoas, técnico-científico, administrativo, financeiro e sociocultural. Essas cinco coordenações fazem o NEPHIT funcional e que é supervisionado pelo professor, doutor Flávio Medeiros. Olá, meu nome é Felipe Leal e eu sou o vice-coordenador-geral do NEPHIT. O NEPHIT é o Núcleo de Estudos em Fipatologia da UFA. E tem como missão formar profissionais qualificados, sejam eles de graduação ou pós-graduação, além de gerar e difundir conhecimento em fitopatologia. O NEPHIT tem como valores a responsabilidade, a moral, o respeito e a solidariedade. E tem como pilares a ética, a honestidade e o compromisso com seus colaboradores e parceiros. O NEPHIT tem como visão estratégica ser o melhor e mais atuante núcleo de estudos em fitopatologia para seus membros, comunidade acadêmica e a sociedade brasileira, e sempre prezando pelo pioneirismo e a inovação. O NEPHIT possui uma sala no Departamento de Fitopatologia. Nela, temos uma biblioteca própria com aproximadamente 300 exemplares. Nosso núcleo realiza diversas atividades, como o Arraiá do NEPHIT, a recepção de calor do departamento, diversos cursos e atividades de capacitação. E, neste ano, de forma remota, idealizamos o Webinar Fitopatológico, onde foram realizadas 7 edições, com a participação de diversos profissionais abordando importantes temas da fitopatologia transmitidos pelo nosso canal no YouTube. Há 20 anos, o NEPHIT realiza o Simpósio de Manejo de Doenças de Plantas. Em sua última edição, o evento foi realizado com caráter internacional.